Música Você tá vendo agora o ensaio do desfile da Jenny Peckham Ela que tem entre as suas clientes mais famosas Beyoncé, Krya Knightley e Hilary Swank E também foi eleita a estilista, a melhor estilista de vestida de novo é de 2008 A estilista ela desfilava em Milão e voltou agora pra Londres E daqui a pouco então você confere a coleção dela, Primavera, Verão 2008, 2009 Música Vamos saber agora da Jenny qual a ideia dela pra coleção então Primavera, Verão 2009 Jenny, qual é a ideia dessa coleção? Música 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 Eu acho que foi absolutamente maravilhoso, eu acho que é extremamente summery, eu amo os cristais, eu amo os materiais, eu amo as fábricas e as cores, eu acho que foi absolutamente muito bonita, eu não posso esperar para entrar em uma delas. Oi Brasila, eu sou Jamelia, eu vejo em breve.